Música Gostaria de fazer um convite para toda a população vir aqui no Teatro Municipal para comprar os ingressos para o nosso Carnaval 2017 É só vir aqui na Pinheiro Machado das 9 às 18 horas Então venham e sabem como é o Carnaval, né? Os ingressos, tem muita procura e a gente quer sempre casa cheia Música Música